Chegaram as cartas Ultimate do evento TOTS, mano, time A e time B aí dentro do jogo já. Vamos abrir bastante pack nesse vídeo, atrás desse Cristiano Ronaldo, desse Messi. Pra dar sorte, eu já quero pedir o seu like no começo do vídeo. Acho que 43 likes é o suficiente pra gente tá tirando esse CR7 aí. Então já deixa o seu aí, mano, e bora pra cima. Se liga, rapaziada, um pack que eu já queria começar abrindo, mano, é esse aqui, ó. Tô com 280 pontos dos TOTS. Eu não recomendo vocês a estarem abrindo esse pack aqui, mano, mas alguém tem que abrir, né, velho? Eu recomendo vocês estarem esperando, juntando aí, ó, e pegando o seu 98 garantido, tá, rapaziada? Mas como aqui vai me dar um 90 mais negociável e eu tô precisando de coins, é uma oportunidade de tá tirando a carta do TOT, né, velho? Já pensou, a gente tira um Vini Júnior, um S negociável. Não, assim, né, só consegue quem tenta. E o que vem, ó, até lá não deu, eu acho que é 93 mais pelo menos, hein? Ele aí eu já não conheço, zagueiro. Carnaver Cruz ou Tapsoba 93, né? Vamos lá, ele mesmo, Tapsoba aí, ó. 7 milhões, tá bom. Já vou formar uma graninha, mano. Dá pra abrir pelo menos mais dois packs. E é o que a gente vai fazer, velho. Será que tem 4 aí pra gente? Pelo menos, mano. 4 vale uns 20 pouquinhos milhões, né? Deu nem telão. E vamos pro último aí, rapaziada. Um pouquinho a gente vai abrir mais, né? E agora, hein? Telão pra nós? Será que tem? Será que tem? É, não. A loja, a gente tem packs novos também, mas antes, vamos aqui na aba das trocas, mano. Porque resetou aqui, ó, o Division Rivals, né, velho? Acho que não mudou muito o preço aí das paradas, né? Uma coisa que eu percebi a mudança foi o Masquerano, que custava 15 e agora tá custando 10. Já vamos pegar um aqui, ó, porque é o que dá. Vou pegar a FC Champions, mano, nas próximas temporadas aí, ó. Três modos pra eu conseguir bastante Masquerano, né? Fala, rapaziada. Recadinho rápido. Você já pensou em ganhar dinheiro jogando FC Mobile? Pois saiba que com a CDM diários isso é possível. A equipe da CDM organiza campeonatos de FC Mobile todos os dias. O campeonato é full mata-mata e já começa nas oitavas de final. Os jogos não são ida e volta e o campeonato é bem rápido. Dura ali em torno de uma hora. Tem, sim, uma taxa de inscrição de 4 reais, mas calma que você pode jogar de graça. Isso porque todos os dias aqui no Insta da CDM, que também está aqui no comentário fixado, eles simplesmente selecionam pessoas que reagiram aos stories pra estar jogando gratuitamente. Mano, isso todos os dias. Então siga o perfil deles pra talvez estar jogando de graça e faturando uma graninha, hein? E sério, muita gente boa joga esse cup todos os dias. Então eu mesmo aprendo bastante jogando contra esses caras. E também espero jogar contra você lá. Lembrando que pra participar o link tá aqui no primeiro comentário fixado. E aqui sobrou esse pack de 3k e meio pra gente abrir, mano. Vamos ver se a gente consegue abrir os 3, ó. Já pode vir os cartas do Tots. É 94 mais, mano. É o que a gente quer aqui, ó. Será que vem um Vini pra nós aí? Ou um Vini ou um Mbappé aí pra nossa ponta? Seria bom, hein? Em inglês é o Bellingham, pô. É o Bellingham. É o Bellingham, mas já sabe, né? É o Bellingham do Job. Por mão da lei da 95. Tá bom, né? Já vai se enquadrar numa troca ali daqui a pouquinho. Eu já vou tá falando mais sobre ela, né, mano? A nossa troca 97 mais. Vou focar aqui, ó. Argentino, Messi, 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 zagueiro. Tottenham é o Romero, né? Ele mesmo. Romerão, 94. Beleza, carta garantida. E agora o nosso último pack desse aqui, hein, mano? Pô, manda um CR7, o TOT pra gente, véi. O Messi eu nem quero. Quero o Messi 99. Eu quero o CR7, se for pra vir, hein? Alemão, zagueiro, Rudiger. Ó, tá 96. Tá bom, mano. Uma carta 95, uma carta 96. É inegociável. Vai ser usado em trocas. Sobraram 4K. E o que a gente vai ter aqui agora? É, o que nos restou foi esse pack inegociável 90 mais, né? Então, ó, aqui já pode sair o TOT também. Vambora, mano. Se é telão aqui, já é gostoso. Então, pra cima aqui eu quero pelo menos um 94 mais. Mas, ok, né, ó. 7,90. E os 700 pontos. E aqui, agora, eu não consigo fazer mais nada, né? Vamos aqui pra loja, porque eu tenho 750 FC Points. Não é muita coisa, mas dá pra abrir dois packs aqui, ó. Vamos começar por esse de 200. Já é um 94 a 99. Podemos tirar essas cartas, mano. Olha essas cartas, velho. Olha esse Mbappé, tá ligado? Olha esse Mbappé com 108 de... 100 de finalização. Vinícius Júnior também cairia como uma luva aí no meu time. Cartaça, né? 107 de ritmo. Mas eu quero isso aqui, mano. Robozão. Cristiano Ronaldo. E vamos atrás dele. Jogador bônus não negociável. E agora, hein, mano? Manda um TOT, velho. Pode ser qualquer um, vai. Pode ser qualquer um. Um holandês Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. Kroif. Kroif. Jax. É o Kroif. Ai, mano. Ei. Pô, é dois baits que tem do Kroif, velho. Ele é a Icon, né, mano? Mas na hora, já sabe, né, rapaziada? A gente pensa que é, ó. Tá bom. Vem o 94. Que a gente tenha gastado azar aqui, né? Sobraram 550 FC Points. Vamos pra esse outro pack aqui, mano. Aqui vai garantir pra gente. Um 96 mais. É possível, hein, Yei? Faz a boa aí pra gente, pelo amor de God, velho. Boa, você tem que fazer, mano. Vocês deixaram o like aí, rapaziada? A Yei faz a boa quando vocês deixam lá. Ó, deixa o like. Se liga nessa. Nossa, primeiro o TOT da tela. O TOT, né? TOT já foi aqui. Então, vamos lá. Brasileiro, Elvini. 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 Zagueiro, militão. Bárcena, Gabriel. Gabriel é Kiger, mano. 98, 96, ó. É, não dá pra comemorar porque é a carta garantida que vem. Eu não vou usar essa carta aqui no meu time. Vai virar forragem. Vamos aqui pras trocas agora, rapaziada. Porque tem uma bem interessante, né? Olha, jogador 9, 7 a 9, 9. É aqui que o filho chora, mãe, não vê. Esse povinho, mano, tem que ser nesse, ó. Já vamos fazer essa primeira? Dar esses quatro jogadores. Aqui, ó, a gente vai dar quatro jogadores, 9, 5 mais. Por um, o TOT, pelo que eu entendi, né, mano? Não sei se é o TOT garantido ou se pode ser que venha, né? Porque tem cartas 97 aí também. Vê, né? Seja o nosso primeiro. E aí, vai? Faz a boa. Aí, atacante, 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 atacante. Vê, Rafael Leão. Rafael Leão. Manda, manda. O TOT, o TOT, o TOT, o TOT, o TOT, o TOT, o TOT. Já tiramos o primeiro. Rafael Leão, 9, 9. Ó, eu vou confessar pra vocês, rapaziada, que não é a carta que eu tava mais querendo. Por quê, velho? Ele é bom e tudo. Na verdade, eu tava até querendo. Eu falei durante a semana, só que ele veio sem o tripulador veloz, mano. Vamos ver como que vai ter essa carta aí em game, tá? Dedicação dele, média, baixa aí também. Pô, não dá pra ficar triste tirando uma carta 9, 9 aí do Rafael Leão, né, rapaziada? Tá aí, nosso primeiro, o TOT. Será que dá pra fazer outra aqui já, ó? Até dá. Mas pera aí, mano. Vamos tentar fazer uma 94 ali. E a gente ainda quer a carta do Maldini, né? Vamos nessa aqui, 94, 99. Vou dar uma amenizada aí, rapaziada. Já ganhei também mais um 95, né? A brincadeira do like funcionou ali nos UTOTs, mano. E deixa o like aí quem não deixou ainda, ó. Pau no gato. E quem vem, mano? O Mictarian, né? Deixa eu pular o telão aqui. Mictarian, 94. Aqui deu F, rapaziada. Pô, e não tem jeito. Vamos pro nosso segundo pack, 9 e 7 mais, rapaziada. Tem um C7, mano. Eu quero muito essa carta do C7. Vai cair como uma luva no meu time. Manda aquele português pra gente, eSport, vai. Faz a boa. Francês é o Mbappé. Mbappé, Mbappé, lateral esquerda. Que seja o TOT. O TOTS, o TOTS, o TOTS, o TOTS. Theo Hernandes. Mais uma cartaça. Essa aqui eu vou tentar upar, tá, rapaziada? Não costumo curtir muito aí, ó. Só tá vindo cartas do Milan pra gente. Mas não tem como a gente não usar aí um Theo Hernandes, né? Veio com 3 de finta aí. Tem aquele dribladorzinho veloz. Cartaça do Theo, mano. Com certeza vai tá entrando, ó. Com certeza, mano. Vamos ver se esse pack aqui só vem o TOTS, mano. Acho que sim, ó. Tá, 97 mais. Que bom que não veio o Garantido aqui também. Porque poderia ter vindo aí, ó. Pô, dos Garantidos 97, só o Chesney aqui é uma carta interessante. Só que eu já tenho também a carta do Dolaruma, né? E, mano, eu vou fazer o seguinte. Já que a gente pode fazer 3 trocas dessa aqui por semana, eu vou mandar esses 98 aqui também. Só não vou mandar a carta do Bellingham, tá, rapaziada? O Bellingham deixa ali que pode ser que eu upe aquela carta. Mas essas aqui, nenhuma eu vou upar, tá? Tava só ali no banco do meu time. Então vamos completar aí as 3, véi. E tomara que venha a boa aí pra gente agora. Pode ser até o próprio Bellingham, beleza, mano? Acho que seja em inglês, vai. Inglês, inglês. Bellingham? MC, MC, MC. Lateral Direito, Rangers, Tavernier. Acho que é um 97 agora, ó. Ele mesmo, mano. Tavernier, 97. É, no último P.E.K.K.A. aqui não deu tão bom, né? Mas tiramos um 99 e um 98. Só no último aí fomos tirar um 97. Carta não é ruim, né, mano? Nossa, 2 de pé ruim. Rível aí de pé, né, mano? Mas ruim não é não. Não sei se eu vou usar essa carta aqui. Tô com um pouco masquerando. Na verdade, acho que eu não tô com nenhum. E agora é esperar essa troca aqui resetar, mano. Daqui 3 dias, né? Subular bastante carta aí pra tentar fazê-la de novo. E tirar algo melhor ainda, né? Coloquei o Leão e o Théo Hernandes no banco do time, mano. Essa carta do Leão tá muito boa, velho. Se liga isso aqui, ó. Esse 4 barracinho de perna não influencia muito. 108 de ritmo. Ele é o lado do Mbappé. Vão ser as cartas mais rápidas do jogo, né? O Mbappé, se eu não me engano, também tem 108 aqui de ritmo. Tô em dúvida se eu upo essa carta aí, ó. Pra tá deixando no lugar do Mbappé, mano. Acho que pra eu trocar esse Mbappé aqui, só por Vini Jr ou Mbappé ou Tots. Então vamos esperar mais um pouco aí. Porque quem sabe a gente ainda não tira eles, né? Eu não vou desistir tão cedo. Mano, acho que não chegou mais nada aqui de evento, né, velho? Nem olhei tudo aqui, na verdade. Mas acho que não tem mais nenhuma aba pra liderar, né? Foi aí a Série A, foi a última. Quero agora que vocês deixem aí nos comentários, mano. Quem vocês tiraram? Já tirou o Ralandinha aí, ó. Mbappé, Salah, Bellerham. As melhores cartas aí. Comenta aí que eu quero saber, ó. Os laterais titulares eram Grimaldo e Frimpong, né? A gente não conseguiu tirar nenhum. Pô, esse Frimpong aqui tá bonitão a foto, hein? O Grimaldo também. Essas fotos com a taça estão bonitas demais. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu.